A gente teve umas conversas antes, naquela última reunião que nós tivemos com os clubes, a gente percebeu que eles queriam a fórmula de disputa, onde houvesse duas semifinais e duas finais. E para que isso acontecesse, era necessário que a gente começasse a nossa competição no começo de janeiro. A gente ponderou com eles, para que fosse dessa forma, tinha que ser assim. E, graças a Deus, com exceção do Eiras, que já tinha a sua programação, o Eirense, presidente Fabiano, mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo, competição certa, começa dia 16 e agora vamos trabalhar, a federação e os clubes, para ver se a gente consegue fazer um campeonato aí, como é sempre, os nossos campeonatos bem disputados.